Vai começando a festa, hein? Concentração aqui, galera. Estamos já saindo, hein? Vai começar a festa, rumo ao estádio, ô! Um boneco aqui, um boneco! Começando o jogo hoje, topo ele pra onde, mano? Dois a um pra mim! Um jogo difícil de mim, mano! Vamos lá! Vamos ver! Eu tenho agora! Já quero... Eu tenho que ir pra civ�! Esse é o caralho! Nós temos som! Uuuhu! Oh oh oh, o Campo Ronaldo veio pra passear весь e é um caralho, nóis tempo queimar Oh oh oh, oh oh A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, a montaria do menino nem tá aqui, desenha. Tudo bom? Vamos que vamos. Acho que hoje vem. Olha quem tá ali, ó. Ele vai estar campeão. Olha o que Júnior. E o povo, herói, truando, rei do bandido. E só pra liberdade há os lúdicos. Brilhão do céu na praia nesse estande. Vai, vem, 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 vem. Chegou aquele momento. A gente vai dar emoção antes pra você entender. 3, 2, 1. Vamos, vamos, Brasil! Vai, Brasil! Bora! É, galera. Copa do Mundo é assim, né? A estreia da Copa do Mundo. Primeiro jogo. Jogo nervoso. O Brasil com muita força de bola. Mas criando um pouco ainda. Vamos lá, vamos lá. 30 minutos de jogo. Primeiro tempo. Jogo duro. Jogo duro. Mas é... Brasil melhor, mano. Eu acho que... Que vai. Jogo duro, mas... Vamos ter esse jogo. Vamos pro segundo tempo. Os gols vão sair agora. Vamos que vamos. Vamos pro segundo tempo. Olha no lance. Capricha, garoto. Bora. Olha o gol. Ai... Bora, galera. Esse Brasil começou bem pra caramba o segundo tempo, né? Já lá vai sair o gol. Vai sair o gol. Já, já. Vai, brake, brake, brake. Vai, começa aqui. Vai, corre. Vai, passa mesmo. Vai, passa mesmo. Fala ahi. Vai passar. E tava saindo, tava saindo, tava muita pressão, e vamos continuar assim, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Chegou Vinicius, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. GOOOOOOOL! É do Brasil! Brasil! Richaabson! Vem Marce! GOOOOOOOL! 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 Brasil! 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 Brasil... GOOOOOOOL! É do Brasil! Richarlison, você é o cara! Você é o cara, Richarlison! Que gol é esse? É gol de Copa! É gol de abertura de Copa! Ele me deu 7 minutos de acréscimo! 7 minutos de acréscimo de quem? Que segundo tempo da seleção! Que segundo tempo! É impecável! Jogamos muito! Isso aí! Um ex que eu estou ganhando pra caramba! Senhor! Senhor! Apenas 11 Copas! Tem muita história pra contar! Como é seu nome? Seu nome? Daniel! Prazer! Vamos buscar esse ex! Galera! Eu vou dando um tchau por aqui! Que jogo foi esse galera! Que jogo foi esse! O Ex-VM Brasil jogou demais! Eu vou me despedindo por aqui! Se inscreva no canal! Quem não for inscrito ainda é lógico! É grátis! Deixa o like! Abre o sininho! E vamos pra próxima! Tchau! Tchau! Tchau!